E aí pessoal, mais um vídeo curtinho aqui de figuras que chegaram pra mim, né? Essas figuras aqui foi o Marcos lá do Nerd Absoluto, grande amigo meu lá, que ele pegou essas figuras pra mim logo que elas chegaram na Rehap, na época, faz um tempinho já, mês passado. E ele segurou lá pra mim e mandou a hora que deu, né? A hora que deu certinho lá ele conseguiu enviar. Então vamos tirar aqui da embalagem, tem bastante figura dessa linha Masterverse. Do He-Man. Eu já atacho aqui, né? Bem organizadinho. Então veio aqui, Fisto. Fisto Masterverse. O Beastman Masterverse, né? Da Wave 1. Da Wave 2, aliás. Essa figura aqui eu tava querendo bastante. Aí também veio aqui a Andra. Essa Andra aqui tá muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E isso é uma coisa legal de saber, é que essa é a única figura lançada dessa personagem, né? Ela já existiu, acho que nos quadrinhos, se eu não me engano. E essa foi a única versão dela lançada, né? De Action Figure. Foi essa daqui. Muito maneiro. E essa figura aqui, muito massa, mas muito massa, que é o Triclops, né, cara? Ele vem aí na versão dele normal e a versão de líder lá do culto à placa-mãe lá, né? Muito legal, olha aí. Esse pack aqui tá muito maneiro. E também aqui o Mosquitor. Tá aí, olha só que maneiro. Mosquitor, né? Eu tava guardando bastante esse personagem aqui. Então é isso aí, pessoal. Essas daqui foram as figuras aí. Correio da Alegria, igual o pessoal fala de hoje, né? Tá aqui três figuras. Quatro figuras da linha Masterverse. E o Mosquitor, né? A gente vai ver review deles aí nos próximos vídeos do canal. Falou! E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só.